A CIDADE NO BRASIL Caiu tanta água que o rio alagou a cidade inteira. E até o relógio da praça parou de contar as horas. Foi há muito tempo. Eu já te contei essa história? A CIDADE NO BRASIL E foi ali no vale da saudade que eles caíram no meu encanto. A CIDADE NO BRASIL Coisa de novo Você não sai da minha cabeça Coisa de novo Como você fez a minha cabeça Eu nunca soube se isso durou um instante ou uma eternidade. Só que o tempo já não existia mais. Você já teve essa sensação? Que você achou o seu lugar no mundo e as coisas durariam para sempre? Que nós duraríamos para sempre. Não diga, meu bem, claro, o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Eu amo você Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar Eu só quero te amar O que fazer da nossa vida um inferno Se toda noite eu só quero te amar Se toda noite eu só quero te amar O que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar O que fazer da nossa vida um inferno Se toda noite eu só quero te amar O que brigar assim comigo, meu bem? Depois desse dia, tudo mudou. O encanto quebrou. E só um ritual com uma bezerra poderia restabelecer o feitiço. Uma dança nas horas mortas da noite. O encanto quebrou. É incrível que o som e a luz fez com nossos corpos. Percebemos que a natureza desobediente está além do nosso controle. E aí E aí E aí E o único jeito de atingir o equilíbrio era entregando-se ainda mais ao caos. A esta dança do cosmos. A mente vai subir, o corpo vai descer, a dor que vem do mar, tristeza vai florescer. Tempo vai fechar, hoje nós vamos morrer, deixa a chuva nos matar. Já depois de eu nascer, eu venho, eu escuto a tua alma e eu sinto a tua glória. A nossa união faz a diferença. As coisas eram muito diferentes naquela época, era mais alto, era mais forte, mexia com forças que ninguém sabia explicar. Uma história de paixão, por som automotivo. E a cada apaixonado por som automotivo que melde sua camisa. A gente vai ter uma boa noite. 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 Acredito que em algum lugar no universo, nós ainda estamos lá. Na tempestade perfeita. Eu sinto desabar o meu sofrer, o sussurrar no meu ouvido, o filho. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi, eu não consigo mais viver longe de ti. Não há um lugar para nós, não há um mundo feito a nós. Lívia 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 No jogo frágil sei, que ela me envolveu, agora eu tento ser, o que eu já fui. E não há um lugar para nós, não há um mundo feito para nós. Lívia 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 E sempre desabar o meu sofrer, o sussurrar no meu ouvido, o sussurrar. Não sei se foi exatamente assim que aconteceu Mas sempre que chove Eu me lembro dessa história Quando a gente se conheceu O céu caiu O céu caiu Uma ilusão e um tremendo vacilão Nunca se apresente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby eu cansei de tentar te mudar Vou tirar o pé dessa relação Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração Vou tirar o pé dessa relação Pensei que me amavas mas na real é só atração Vou tirar o pé dessa relação Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração Vou tirar o pé dessa relação Pensei que me amavas mas na real é só atração Pensei que me amava mas na real é só atração Pensei que me amava mas na real é só atração Pensei que me amava mas na real é só atração